Senhor, grande Deus, Mais uma vez, estou pedindo, Senhor, Oh, venha-me por este mundo de horror, Oh, te eu peço, a ti implaro, Em te confio, Deus de amor, Canto a graça, e amor imenso, Oh, venha-me, Senhor, Nesta terra, tudo é tão triste, Este mundo, é traidor, E eu, eu sou tão pequeno, Oh, venha-me, Senhor, A ti, eu peço, a ti implaro, Quem te confio, Deus de amor, Canto a graça, e a cor imenso, Oh, venha-me, Senhor, Eu sei que Deus vai me ouvir, Nesta minha oração, Eu sei que vai me ouvir, Nesta minha oração, Senhor, eu quero ir ao céu, Ver o lindo país, Ver as novas moradas, Orar lá no ancião, Dá-me Tua mão, Senhor, Dá-me Tua mão, Senhor, Dá-me Tua mão, Tua mão, Senhor, Para não me desviar, Dá-me Tua mão, Senhor, Tua mão, Senhor, Até eu ao céu chegar, Senhor, Senhor, eu vou pedir, Senhor, eu vou pedir, Senhor, eu vou implorar, Senhor, me guarde, Me guie, por este mundo, Até eu ao céu chegar, Eu sei que Deus vai te ouvir E ao céu eu chegarei Eu sei que cantarei Alá, Senhor, o meu rei Dá-me Tua mão, Senhor Dá-me Tua mão, Senhor Dá-me Tua mão para não me desviar Dá-me Tua mão, Senhor Tua mão ficou Até eu ao céu chegar Tua mão Tua mão Eu te amo Eu te amo Oh, meu Jesus Porque Tu és Tão maravilhoso Tua mão Tu me tiraste Das trevas Para a luz Eu te amo 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 Eu te amo